O Fórum Pensamento Estratégico de Maio discutiu a formação pessoal e profissional dos professores. O evento propôs desconstruir a forma tradicional de dar aula e repensar a escola como um espaço onde os alunos também são capazes de ensinar. E quando a gente diz que os alunos ensinam, é claro, é importante que o professor acredite nisso. Que o professor aposte e que se abra para isso. A gente consegue enxergar coisas sobre o trabalho em sala de aula, sobre o nosso próprio trabalho, sobre as nossas ações que sozinha nós não conseguiríamos. Cristina Campos, da Secretaria Municipal de Campinas, explica como é possível absorver saberes dos alunos sem deixar de lado o conteúdo escolar. Não vamos abrir mão do conteúdo, mas vamos ver que a gente tem uma criança, que ela tem desejos, ela tem saberes, principalmente isso. Ela tem saberes que a gente tem que juntar tudo e ver se, olha, o que ela sabe, o que eu tenho que dar, não dá para juntar e dar o conteúdo. O evento foi elaborado pelo GPEC, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Continuada da Unicamp. Os instrumentos de pesquisa usados pelo grupo contribuem para a aplicação de novos conhecimentos em sala de aula. Esse instrumento de pesquisa vem potencializando a formação dos professores que estão lá no chão da escola. No grupo também temos diferentes tipos de registros, então tem pessoas que trabalham com fotos, pessoas que trabalham com a história oral. E aí nós vamos compondo um jeito de trabalhar diferente para repensar a prática da escola. Essa atitude cotidiana que nós temos diariamente de contar as coisas, seja para os nossos filhos, para os nossos conhecidos, como é que essa ação de narrar, como é que ela pode fazer parte de um processo de formação inicial? Quais são as práticas que a gente pode propor para os alunos no âmbito dos cursos de formação de professores, que é onde eu estou trabalhando, especificamente no curso de pedagogia? E como que no cotidiano da escola, quando em processos de formação continuada, como é que essa ação também de narrar os acontecimentos do cotidiano, como que tudo isso também pode fazer parte da formação continuada? Legenda Adriana Zanotto